Bom dia, queridos e queridos alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos dar continuidade à nossa revisão do que já foi abordado durante o ano. Hoje a gente vai trabalhar aqui no capítulo 5, falando da litosfera, do planeta Terra. Aliás, planeta Terra refere-se à litosfera. Apesar da Terra ser composta basicamente por água, ela é chamada de planeta Terra. Então, a litosfera é a camada rochosa da Terra, a camada sólida ao qual, sem ela, a gente não teria condições de viver. Aliás, não só a litosfera, como qualquer outra camada da Terra. Porque a vida, a biosfera, depende das outras esferas da Terra também. Tanto da litosfera, quanto da atmosfera, quanto da hidrosfera. Hidrosfera é a camada de água, não teria condições de haver vida na Terra se não tivesse água. Até porque o corpo humano é composto basicamente por água. Temos também a atmosfera, que é a camada de ar da Terra, e não teria condições de haver vida na Terra se não tivesse ar. E a litosfera, que é a camada rochosa da Terra, a camada sólida, no qual não haveria condições de ter vida na Terra se não houvesse a presença de solo, rocha e etc. Porque não teríamos como fazer o cultivo de alimentos para nós nos alimentarmos e nem onde pisarmos. Então, a gente iria ver flutuando se houvesse condições de haver vida na Terra. Pois bem, a Terra, gente, o planeta Terra é dividido em três camadas essenciais. Crosta, que é a camada mais externa da litosfera. Manto, que é a camada intermediária da litosfera. E o núcleo, que é a camada interior ou mais interna da litosfera. O núcleo, ele é dividido em núcleo externo e núcleo interno e núcleo externo. Ou seja, o mais interno, ou seja, o núcleo interno, ele é o mais sólido que tem. E existe uma grande e alta temperatura e pressão no interior da cronja terrestre. O manto, uma parte do manto também é chamada de astenosfera, que é a camada de magma da Terra. Essa camada de magma, ela é pastosa. E essas três camadas, elas recebem outra denominação devido à sua composição. Que é o sial, o cima e o nif. Sial é também o nome da crosta, porque ela é composta basicamente de silício e alumínio. E a sial é a inicial desses dois elementos, do silício, esse índio, e alumínio aéreo. Sima é também o nome do manto, que ele é constituído por silício e magnésio. E o nif também é a denominação que damos ao núcleo. O núcleo é composto basicamente por níquel e ferro. E também outros minerais. E aí, consequentemente, nós temos essa composição das camadas da Terra. Vamos falar agora de uma teoria muito importante, que deu origem aos continentes, que é chamada a teoria da deriva continental. Ora, meus queridos, essa teoria da deriva continental foi desenvolvida através de um cientista alemão chamado de Alfred Wegener. Alfred Wegener, por sua vez, ele desenvolveu esta teoria, observando os encaixes perfeitos que existiam entre os continentes. O continente americano, europeu, africano. E notou que tudo se encaixava perfeitamente, como se for um quebra-cabeça. Então, Alfred Wegener, no início do século XX, um cientista jovem alemão, observando esses encaixes perfeitos, levou esta observação à comunidade científica da época, que, por sua vez, não aceitou e disse que os continentes não estariam agrupados, que isso poderia ser uma mera coincidência. Pediu, então, que ele fosse fazer outras pesquisas e achando algumas evidências, voltaria lá e mostrasse as evidências e aí essa teoria poderia ser aceita. Então, Alfred Wegener voltou a fazer mais análises nos continentes e encontrou fósseis de animais, tanto no oeste da América do Sul, quanto na poção leste da África. Ele notou que eram fósseis de mesmas espécimes, tanto vegetais quanto animal, e levou para a comunidade científica da época, que observou que realmente eram fósseis de mesma espécie e essa teoria passou a ser aceita e ser chamada, com isso, de teoria da deriva continental, que, em um passado muito remoto, em período pré-cambriano, todas as placas ectônicas, ou seja, há 200 milhões de anos atrás, todas as placas ectônicas eram agrupadas em uma única massa continental que foi denominada, com isso, de Pangeia. E, posteriormente, e, além de ser agrupado em uma única massa continental de Norte da Pangeia, era circulado por um único oceano também, que, assim, era denominado de Pantalaça. Posteriormente, este único oceano, ou este único continente, ele se fragmentou e dividiu-se em duas grandes massas continentais, que passou a ser chamado, assim, de Laurásia e Gondiwana, essas duas massas continentais. Laurásia, localizada no hemisfério norte, e Gondiwana, localizada no hemisfério sul do globo terrestre. Consequentemente, com o tempo, a alta temperatura e pressão do interior da crosta terrestre, fez com que essas grandes massas continentais se fragmentassem, dando origem a outros continentes que foram se afastando, se agrupando nos lugares, nos lugares que se encontram hoje. Dando origem, assim, aos continentes que nós temos na superfície da Terra, continente americano, africano, asiático, europeu e oceania, e aos oceanos que nós temos distribuídos também, oceano Pacífico, oceano Índico, glacial ártico, oceano Atlântico. E aí, consequentemente, foi formado, assim, a nossa deriva continental. Aí vocês me dizem, mas professor, e esses continentes ainda estão em movimento? E eu respondo sim. Ainda encontram-se em movimento esses continentes? Encontram-se em movimento? Sim. Por exemplo, a África se afasta do Brasil, cerca de um centímetro por ano. Vai chegar uma época, daqui a alguns milhares de anos, em que vai surgir uma nova pangeia, pois todos os continentes voltarão a se agrupar em uma única massa continental. E aí você vai poder ir para a Europa de bicicleta. Brincadeira. Mas isso pode acontecer e os continentes voltarem a se agrupar daqui a alguns milhões de anos. Eu não vou estar aqui para isso. Nem você. mas quem sabe nossos escanchonetos estarão presentes para poder ir à Europa ou até no Japão de bicicleta. Nunca se sabe do dia de amanhã. quais as placas tectônicas que compõem o nosso planeta Terra. Na realidade, nós temos basicamente 12 placas tectônicas. Entre elas, eu tenho a placa do Pacífico, a placa dos Copos, a placa norte-americana, a placa do Caribe, a placa do Nasca, a placa sul-americana, a placa da Antártida, a placa africana, a placa eurasiática, a placa do Irã, a placa árabe, a placa indo-australiana e a placa das Filipinas. Não sei se eu falei para vocês da placa do Pacífico, mas essas são as placas tectônicas que compõem a superfície terrestre. Por que no Brasil nós não temos terremotos de grandes magnitudes? Nós temos alguns tremores de terra aqui a colar, mas os tremores de terra que nós temos até no Brasil não estão relacionados ao movimento das placas tectônicas sul-americanas, não. Não está relacionado à acomodação do solo por conta de retirada de água do ressalto freático que por sua vez com o solo aerado acaba de uma certa forma promovendo esse processo de acomodação do solo e consequentemente um tremor de terra. Por que então não ocorrem terremotos no Brasil? Porque o Brasil meus queridos ele está localizado no centro da plaga sul-americana distante das bordas que consequentemente pode estar distante das bordas nós não corremos risco de choques dessas placas tectônicas nem tampouco de afastamento o que causa os tremores que a gente vai falar já já sobre esses movimentos das placas tectônicas. Então o Brasil por sua vez ele é formado do período o relevo brasileiro é a estrutura geológica brasileira ele é datado do período pré-cambriano ou seja primeira era geológica existente desde o surgimento da terra isso quer dizer que nós temos uma estrutura de geológica antiga com nossa plaga tectônica totalmente consolidada sem a ocorrência de terremotos que consequentemente faz com que a nossa estrutura de relevo seja uma estrutura relativamente baixa não é? uma estrutura relativamente que não seja muito alta e aí por quê? porque quem atua hoje na estrutura de relevo brasileiro são as forças exógenas ou seja forças modeladoras como vento chuva temperismo químico e físico e aí consequentemente não temos relevos assim muito elevados agora há milhares de anos atrás aqui no Brasil a gente tinha cadeias de montanhas muito elevadas hoje nós não temos cadeias de montanhas no Brasil nem tão pouco depressões absolutas vamos falar agora desses movimentos de plagas tectônicas que são denominados como forças endógenas forças que vêm de dentro para fora da crosta terrestre são forças transformadoras endoquesedentos gêneros que vem de gêneros e origem então se originam de dentro para fora da crosta terrestre no qual esses movimentos eles são movimentos transformadores eles transformam a crosta terrestre e aí consequentemente eles se dão de duas formas as forças endógenas no período do tipo oroginético e do tipo epiroginético o tipo oroginético quando as placas tectônicas se chocam no sentido horizontal que pode ser do tipo convergente quando elas se chocam e divergente quando elas se afastam o tipo convergente quando elas se chocam provocam terremotos e pode ocorrer também o o aparecimento também de tectonismo já no movimento divergente aparece aí o falhamento geológico porque quando ela se afasta provoca um suco na superfície terrestre além disso quando ocorre isso abaixo do oceano esse afastamento ou também no continente aí há o aparecimento de vulcanismo não é? porque há o vazamento do magma do interior da crosta terrestre que vai transformar a superfície terrestre dando origem aí aos é as cadeias de montanhas não é? as ilhas no caso que nós temos distribuídas na superfície da nossa terra já os movimentos epirogenéticos no sentido vertical denominado também como um movimento transcorrente eles são responsáveis pelo aparecimento aí de tsunamis quando ocorrem abaixo do oceano porque uma placa se sobrepõe a outra chamada área de subdução empurrando toda a água que tem para cima formando aí uma onda gigante que consequentemente vai de certa forma acabar provocando o surgimento do tsunami que é um onda gigante que vai ocupar a área litorânea de alguma região do continente dos continentes do mundo e aí consequentemente tem esse fator aí provocado pelo movimento epirogenético e também ele é responsável pelo aparecimento de falhamentos geológicos à medida que uma placa sobrepõe a outra ao rebaixamento da superfície que forma aí o falhamento como a falha de Sandy Andras na Califórnia que consequentemente vai acabar de uma certa forma provocando um certo desastre como foi mostrado no filme terremoto a falha de Sandy Andras e aí consequentemente isso pode acontecer a qualquer momento espero que não e se ocorrer eu espero não estar presente para observar nem por TV essa grande catástrofe que está por vir uma catástrofe anunciada vamos falar agora um pouquinho sobre as rochas porque é uma diferença entre rocha e mineral qual a diferença entre rocha e mineral rocha é uma substância amorfa que não tem não é pura não tem uma cor definida e é um mineral ele também é uma substância amorfa mas que apresenta uma cor definida apresenta muitas vezes transparências não é ele apresenta um alto grau de pureza porque a rocha meus queridos ele nada mais é do que um agregado de partículas minerais ou seja quando existe o processo de temperismo que é o processo de erosão que a rocha sofre essa rocha ela se desgasta forma-se o que sedimentos o sedimento por sua vez ele se agrega junto a água dando origem a uma nova rocha então a rocha ela é um agregado de partículas minerais e ela pode ser dividida ou classificada em três formas magmáticas intrusivas ou extrusivas também chamada de magmática intrusiva plutânica ou extrusiva vulcânica temos também as rochas sedimentares e as rochas metamórficas que nós iremos falar daqui a pouco sobre isso já os minerais eles apresentam pureza porque é uma substância única como o cristal de quartzo é formado só de quartzo o feio de esparto é formado só de feio de esparto a moscovita também chamada de mica é chamada só de moscovita é formado só de moscovita e aí ela apresenta uma cor como a esmeralda que ela é verde é um mineral o diamante entre outros diamante é transparente entre outros tipos de minerais que ela possui uma cor possui arestas também possui faces é considerado um mineral como eu falei para vocês as rochas são classificadas de três formas magmáticas intrusivas ou extrusivas plutônicas e vulcânicas como é a rocha magmática intrusiva plutônica a mocha magmática intrusiva plutônica ela se forma no interior da crosta terrestre é por isso o nome intrusiva quer dizer dentro se formou dentro da crosta terrestre pelo resfriamento do magma já a extrusiva vulcânica ela forma-se fora da crosta terrestre pelo resfriamento da lava geralmente o basalto quando a lava é exprida pelo vulcão e as forças exógenas acabam solidificando essa lava dando origem a rocha basalca uma rocha basalca uma rocha magmática que é extrusiva vulcânica ok já as rochas sedimentares formam-se pelo agregado de sedimentos que pode ser dentro ou fora da crosta terrestre quando alguns sedimentos se agregam dá origem a uma rocha basáltica ou uma rocha sedimentar como por exemplo o granito o granito é considerado uma rocha sedimentar e aí conseguem ela é um acúmulo de partidos milhares e a rocha a rocha metamórfica forma-se no interior da crosta terrestre devido a alta temperatura e pressionalidade ela não forma ela se transforma a partir da alta temperatura e pressão existente na crosta terrestre por exemplo o calcário devido a alta temperatura e pressão no interior da crosta terrestre pode vir transformar no mármore o arenito na alta temperatura e pressão no interior da crosta pode formar no quartisito o granito vem se formar no guinás então a classificação da rocha é essa aí rocha sedimentar magmática inclusiva ou exclusiva plutônica e vulcânica e a rocha metamórfica ok gente então vou finalizando por aqui boa semana para vocês que Deus abençoe e até a próxima a próxima